Mano, minha intenção é te atrasar. Você estudou pra prova? Não. Por que você veio caçar aqui, velho? Também queria saber, cara. Mas veio pra ver mulher. É isso mesmo, né, bicho? Tem um cara indo embora aqui, eu não sei porque ele tá indo embora. Você foi bem pelo menos na redação? Que redação? Eu fiz redação? Esse aqui... Pode fumar, pode fumar. Ó, o carro vindo aqui, passa por aqui, ó. Eu tô atrasado, mano. Cheguei aqui nas pressas aqui, entendeu? É isso aí, velho. É com esse clima aí, mano, que nós começa aqui, a cobertura aqui do atrasado do Enem. Bem, é atrasado não, né, mas... É a cobertura do Enem, mas... Eu não sei, cara. Rapaz, eu vou tentar atrasar o pessoal aqui, velho, porque é meu trabalho, né? Deus me livre, né, mas é isso aí, velho. Galera, TV Megazum, mais uma vez. Estamos aqui agora fazendo a cobertura aqui do Enem. E eu tô nesse pico aqui porque eu tô atrasado. Não era pra ser atrasado do Enem, era só pra ser a cobertura, tá ligado? Por que vocês estão discutindo? Porque esse cara aqui atrasou no banho. Você atrasou no banho, realmente, velho? Atrasou um pouco, velho. Rapaz, mas beleza. Por que ele atrasou no banho? Ele não quis me falar, não. Mas eu acho que tava cagando ou fazendo alguma necessidade lá dentro, hein? Caralho, não pode mais tomar um banho em paz nessa casa, mano. Vai fazer a prova? Rapaz, quase na hora já, hein? Que hora agora? Chegando agora, deixa eu ver. Olha o horário aqui, ó. Mano, minha intenção é te atrasar. Você estudou pra prova? Não. Por que você veio caçar aqui, velho? Também queria saber, cara. Poderia estar no churrasco, curtindo a festa, velho. Festa, poderia estar com a mulher, poderia estar fazendo qualquer coisa. Eu podia estar matando, roubando, me prostituindo, dando o meu corpo fácil. Continue. Fazer ENEM, mano. O que que é ENEM? Pois é, né, cara? Eu também queria saber. Mas vamos aí na sorte, ver se dá pra lucrar alguma coisa. O que você acha desse pessoal que chega atrasado, velho, faltando 5 minutos? Pô, não posso falar muita coisa, porque eu cheguei faltando 5 minutos. Caraca. Beleza. Vocês demoram, mas dá tempo de vocês entrarem ali agora pra fazer a prova. Mas por que vocês não vão entrar agora? Eu perdi o documento. E o seu documento aí? O meu, esse burro esqueceu em casa. Você daqui mesmo de novo, né? Estou. Estudou. Estudou? Não, seja sincero. Você estudou? Estudei. Caraca, olha a cara dela que ela estudou, mano. Vamos chegar aqui. Por que você chegou uns 10 minutos antes? Não conversa comigo, não. A gente não conversa com nada, não, não. Infelizmente, ela chegou até lá, velho. Infelizmente, ela chegou. Cara, velho, eu não tô... Eu não entendi essa, cara. Não dá mais pra fazer a prova? Agora não dá, não. Agora eu não sei o que que eu faço mais na minha vida. Só ano que vem. Só ano que vem. Vocês fizeram a primeira? Não. Vocês não fizeram a primeira? Estão querendo fazer a segunda prova ainda? Não vem mais pra ver mulheres. Como é que é? Não vem pra ver mulher. Que bosta. Fica, velho. E vocês estão discutindo aí? É, isso mesmo, né, bicho? Fazer o quê, né? A única coisa que tem na vida agora é mulher agora, né? É muito importante. A lê, bicho. Vocês iriam passar a tela com o Fio? Ah, acho que não. Você estudou? Eu não, nunca estudei na vida. Sabe por quê? Porque eu sou trouxa. Deixa eu chorar ali. Tá. Tá padrão. Deu tempo? Ó, gente, infelizmente deu tempo, entendeu? Infelizmente deu tempo. O cara chegou aqui tranquilo. Tem mais dois caras aqui também, ó. Mano, vocês estão atrasados. Falta três minutos. Vai que dá, vai que dá. Vai que dá, vai que dá. Conseguiu também, infelizmente, mano. Não chegou nenhum. Caraca, velho. Mano. Será que alguém vai chegar atrasado? Eu não sei, velho. Fecha uma hora em ponto. Ih, mano. É isso. Vamos tentar ver se ele não ignora nós aqui. Meu parceiro está com pressa. Você vai fazer a prova também? Você vai fazer a prova? Por que você chegou agora, mano? Porque... Você não tem medo de perder, não? Perdeu o busão? Caraca, mano. Que isso, velho. Rapaz, quase que ele atrasa, velho. Eu vou atrasar ele aqui, velho. Já é meio-dia e cinquenta e cinco. Os minutos, vocês vão fazer a prova também? Vamo. Vamo fazer a prova pra fazer não? Vamo. Vocês estudaram? Não. Não, velho. Caraca, ó. Falta cinco minutos. Será que vocês conseguem entrar ali? Conseguiremos, hein? Não, segurei. Vou segurar vocês aqui pra atrasar vocês aqui. Sério? Não, não. Tem que entrar. Caraca, você chegou na hora certa, mano. Eu tô vazando. Eu não vou ficar aqui porque essa prova tá uma bosta. Tá uma bosta, mano? Na moral... Tá ruim. Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Meu nome é o Adaís Gonçalves de Souza. Eu passo por mim. Eu tenho que ganhar a multibix, a bolsa da multibix, tá? É nóis. Que curso você quer? Que curso você quer? E ser mágica. Eu vou dar todo mundo. Falta... Ó, uma hora. Deu exatamente uma hora. Será que... Acabou de bater? Uma hora. Acabou de bater o sinal. Quem entrou, entrou. O portão tá fechando aqui. Não. O portão tá fechando. Agora acabou. Agora acabou. Os portões estão fechando até agora. Nenhum atrasado, mano. É isso aí. Tomara que não chegue ninguém aqui, né, cara? Porque... É uma pena, né, velho? A pessoa chegar atrasado e perder a prova dessa. Que é uma prova muito... Cara... Por que ele tá indo embora, será, hein? Tem um cara indo embora aqui. Eu não sei por que ele tá indo embora. Ô, gente boa, desistiu? O que aconteceu? Eu esqueci o documento. Que documento você esqueceu? Identidade. Nossa, cara, e agora? Perdeu a prova? Agora eu perdi a prova. Caraca, mano. E aí, qual foi a sensação de perder a prova, assim, do aquele branco? Como é que foi? Foi triste, fiquei... Agora eu tô meio que... Perdido no tempo, né? Caraca, velho. Que triste. Sua mãe não vai te matar, não? Vai não, vai não. Você pagou ou você é bolsa de estudo? Bolsa de estudo, foi grátis. Quarto ano técnico? O seu nome é como? Andre. Andre, e você esqueceu o documento hoje? Esqueci. Cara, que triste. Podia ter deixado ele sempre fazer a prova ali, né? É, mas... Faz parte, né? Regras. Você estudou muito pra prova? Estudei, estudei sim. Caraca, mano. E agora, e o seu futuro agora? Só ano que vem, né? Caraca. Infelizmente, né, velho? Infelizmente. Valeu. Valeu, mano. Uma e cinco, portão fechado. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Eu acho que... É isso aí. Eu acho que não vai chegar mais ninguém atrasado, não. É isso aí, galera. Se inscreve lá. TV Megazum. Segue lá. E é isso aí. Peraí, peraí. Tá vindo alguém correndo ali. Tá correndo ali, ó. Nossa, o moleque tá correndo igual no jogo do GTA, velho. Ele vai fazer a prova, será? Ô, campeão. Vai fazer a prova? Mano, é uma e cinco. Olha a hora que você chegou, velho. Olha a hora que você chegou. Uma e cinco. Eu moro longe. Você mora onde? Eu moro lá no roteiro. Eu moro em cinco. Não tem como deixar você entrar, não. Você morou pra pular o mundo? Não, pô. Aí você vai preso, pô. Não, mas por que você atrasou? Fala a verdade. Por que você atrasou? É porque eu pensei que a prova era um e meia. Eu te conheci em algum lugar, velho. Você tava fazendo outra coisa, velho. Você tava assim, seu olho vermelho aí. Meu olho vermelho? É o sol, pô. É o sol, pô. Ah, é o sol. Tá vendo, gente? É o sol. Você fez a última prova? Não. Então por que você tá vindo aqui, velho? Você perdeu a primeira prova do que adianta? E aí? Chegou? Ah, não, velho. O que aconteceu? Você é doido, mano. Perdi a hora, viado. Eu não acredito, não, velho. Um e sete, velho. Será que eu vou entrar, velho? Você acha que vai entrar, velho? Mano, tem que fazer essa prova. Você pagou quanto pra fazer a prova? Paguei, paguei não, mano. Paguei porra nenhuma, não. Você fez semana passada? Você veio e fez, né? Fiz, fiz, fiz. Agora perdeu a de hoje. O que adiantou, cara, esse esforço aí? Obrigado. Você é doido. Pede segurança lá pra entrar aí, ó. Pode entrar, não? Não pode entrar. Não pode entrar. O cara veio da roça, mano. O cara veio da roça aqui, ó. Vem da roça, tio. Vem da roça. Lá dos zumbis palmares. Por que você atrasou? Foi o que será? Trânsito, mano. Aqui tem trânsito? Tem trânsito na roça dessa? Eu não sabia, não, velho. Tem, pô. Claro que tem a chuva também. Ah, caraca. Ser doido, eu tinha que fazer essa prova, doido. Você foi bem pelo menos na redação? Que redação? Eu fiz redação? Isso aqui... Pode filmar, velho. Pode filmar. Não. Vemos aqui, velho, que são alunos empregados. Que vieram fazer a prova aqui, ó. Vai meter o pé agora? Esse cara tá filmando, hein? Caraca. Valeu, valeu. Você vai embora também? Caraca. Não dá mais não, essa porra. Vai deixar a mochila aqui? Ô, Daniel, leva a mochila. Não, pô. Leva a mochila aqui. A mochila dessa é cara. É da company, velho. Igual a minha. Eu tenho uma dessa cor. Eu tenho uma dessa cor. Quem é aquele pessoal que tá entrando ali agora? Quem é o pessoal que tá vindo ali? Tá trabalhando. Pode encerrar? Ah, tá. Tá acabando. Galera, foi essa aí a cobertura do Enem do TV Megazum com... Então, galera, esse foi... Nossa, que galera foi escroto, cara. Então, galera... Nossa, mano. Essa foi a cobertura do TV Megazum na edição do Enem 2018. Eu não sei se é a edição que fala. É isso aí. Ó, o portão tá aberto ali. Galera, então foi essa cobertura aqui do TV Megazum. Enem 2018. É isso aí. Alguns atrasados, como sempre, jeitinho brasileiro. Mas é isso aí. Tamo junto. Se inscreve no canal. Deixa o seu gostei. Tamo junto, cachorro. Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. E aí, velho? Que coisa é essa? Bebendo? Ele tá bebendo mesmo, mano? Isso tá bom onde? Na minha bolsa, ué. E aí, pode entrar com isso aí, mano? Pode entrar com isso aí? Ah, mano, eles não falam nada. Eu acho que pode. Vai ser bebê isso na sala? Aí, claro. Mano, pra você ver como é que, ó. A camisa do cara tá avesso. Saiu com pressa mesmo, né? O cara sai de casa com pressa ainda, ó. Não deixa eu entrar e é foda, mano. Caraca, aí você vai continuar bebendo então? Ah, mano. Não tem namorado, não tem emprego. Perdi o ENEM, mano. Vou beber pra afogar as mágoas. Rapaz, o ENEM era a sua única esperança? Era a única esperança, mano. Não sei se ia dar alguma coisa também, né? Mano, o cara não estudou e achou que ia dar alguma coisa. Mas vamos lá, mano. Vamos encher seu saco mais não aqui. Te perturbar mais não, velho. Tamo junto aí. Mano, esse cara é um comédio, velho. Na moral, velho. Tchau, velho. Fui, até a próxima, hein.